Seguir, voar, sorrir, na imensidão do universo Ae, meu Mano, tá ligado? Não é greio Tira essa porra, mano Ae, meu Mano, tá muito feio Chapéu de São Madruga, eu tô tranquilão Sua Havaiana tá pequena, dedão rastando no chão Tu quer gastar o solta, o git no kit-cat Troca logo essa Havaiana, já tá Vendo igual o Gillette Ai, mena, não entendi nada Só que vou chegando agora e faço a minha improvisada Ae, meu Mano, sei que eu aprendi uma parada Os rapes não é definido por fã Aí, meu mano, você é jogador de igual Eu tô achando, não tô vendo, o Ionho pegou o som Não tô entendendo nada, rajada de improvisada Namorando aqui, por favor, porque tem um PC aqui de na tua casa Aí, 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 aí Você falou que eu sou preto, mano, mas é semente que eu planto Eu sou preto, suave, valeu, você é branco Então você tá ligado, mano, te fez feliz Você é um merda, sabe que é pra cá e não pede gris O rap não é definido por cor Porque se fosse talento, você era incoola Tu tá ligado, mano, escuta essa rima Você sabe que eu já chego e os atos já te assassinos Só que você não aguenta nada, eu sou incrível, pô Rap é definido por você, valeu MC invisível Então pega a visão, você sabe que eu sou só caminho Pra rimar com você, com esse cuzão, eu prefiro rimar com o Gasparzinho O beat até do Racionais Você tá ligado, mano, que eu chego aqui e sou brutal Porque aqui dentro tu é um sequela Então pega essa visão, você não é cria de favela Eu não sou cria de favela Você citou na rima que o MC Zate é um sequela Tu tá ligado, mano, eu represento o movimento Pra mim você não passa de um playboy de apartamento Ah, meu mano, aí, 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 aí Ele é playboy de apartamento? Não, meu mano Você é moleque, se ele for ou não Foda-se, ele tá fazendo rap E o que te importa? Bate de cara na porta Se é sua opinião, você sabe que não me importa Na moral, eu não sou chave, mantém a astúcia Me responde, porque se tá aqui, sua canela tá na rança Eu tô entendendo O tranco logo, mano, e no freestyle pesadão, desenvolvendo Falando de pergói, ó, que pederastia Falando de playboy, ê, Zate, hipocrisia Aí, então pega a visão, você não aguenta nada Só que nessa batida, meu mano, você não honra nada Nossa, cê tá ligado? Eu sou a MC Zate Tu parece aquele é monte com o ED do WhatsApp Tu tá ligado, mano? Você é igualzinho Chegou nessa porra, aqui no sapatinho Aí, cê tá ligado? Mano, eu vou trabalhar Tá parecendo até o monstro, mano, S.A. Aí, você é seu amigo igual a você Mas sabe, mano, que hoje aqui você não vai sobreviver Mostra-se, meu mano É muita treta, é porque nosso talento, mano Desde outro planeta é meio mutante Sou ofegante Vai tomar no cu, você zerão o buffet do restaurante Caralho Então vem que vem, 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 vem Aí Pra começar, não sou um jovem sensato Não sou cachorro louco Porém me inspira em um cachorro magro Meu mano, então deixa eu te explicar Tu é jamanta, não tem futuro no rap Vai trepar, aí é o fete Então pega a visão, minha mãe cê sabe, tranquila Eu só não respeito você porque eu tenho merda, minha irmã O time é chamado de Gasparzinho na mó disposição Gasparzinho de paçoca, Gasparzinho de café pilão Me pega só, parceiro Escuta só o que eu vou te falar Meu nome é J, tá ligado que os atos já chegam, só pode claxar Quem mandou ele, tem a pai Alcântara Mas tá ligado, mano, cê se fudeu Porque aqui cê não tá em Atlanta Aí, meu mano, cê se fudeu Eu rimo pra caralho Foda-se, mano Pelo menos o amigo tem o trabalho Boa legal, na moral Tranquilão, parceiro Mostra o mesmo metal Aí Tô tranquilão Só responda pra mim Porque o seu berço tá restando no chão Aí Essa é a cara guardada pra mim Pra que cê firma Em aparência, mano, na moral Aprende a parada MC é definido por talento e caráter intelectual Aprendeu a parada, meu mano Deixa eu te dizer Isso aqui vai um aprendizado Porque tu gosta de gastar o cara Repara você Ooooooooh Ooooooh